O município de Rolim de Moura tem aproximadamente 40 farmácias, mas o questionamento da população é quanto à escala de plantão. Muitas pessoas têm questionado quanto a isso aqui no município. Nós vamos conversar com o Marcelo Franciscoviac, que é da fiscalização, enfim, que está trabalhando com esse assunto aqui no município e também fazendo essa escala. Marcelo, é um questionamento, havia-se uma escala e para esse ano, como é que vai funcionar? Então, Mário, durante o ano passado havia uma escala, um decreto do Executivo Municipal que foi publicado em dezembro de 2020, ele tinha vigência até dezembro de 2021 e tinha uma escala dos plantões farmacêuticos, das farmácias. expirou esse decreto. Em janeiro, agora, nós trabalhamos um novo decreto. Acabamos demorando um pouco mais para soltar o decreto, em virtude de fechamento de algumas farmácias e abertura de outras. Mas o decreto está pronto, ele deve ser publicado no máximo, acho que até amanhã já deve estar em diário oficial. E, assim, nós queremos deixar um recado para as redes farmacêuticas que deverá cumprir o decreto na íntegra, com os seus plantões estabelecidos, porque houve, no ano passado, muitos descumprimentos por parte das farmácias no município de Rolim de Moura. E esse descumprimento aí, inclusive, gerou até um procedimento no Ministério Público, que a gente vem respondendo também, porque a população tem denunciado junto ao Ministério Público, né? Então, nós também vamos fazer cumprir o decreto e aplicar as penas cabíveis pelo não funcionamento. Lembrando que o decreto vai estar disponível da escala de plantão no Hospital Municipal, vai estar também na UPA, e as farmácias têm a obrigação de disponibilizar as suas escalas em meios sociais, nas redes sociais, de forma que a população tenha conhecimento de qual farmácia está de plantão naquele dia. É uma reivindicação das empresas do ramo farmacêutico o atendimento via receita médica, porque, às vezes, a pessoa nem tem tanta necessidade assim, ou não é de primeira necessidade esse atendimento, né? E acaba por ir lá para comprar o engolve, né? Se comprar algo assim que não há necessidade de ser naquele momento. Então, por isso que o decreto estabeleceu que os atendimentos serão via receita médica, né? Então, tem que apresentar a receita, tem que ter passado pelo médico, enfim. E também, a população tem a ciência que o atendimento, vai ter a farmácia ali no centro, uma farmácia no centro, que o atendimento será até as 22 horas, né? E as demais farmácias atuarão no plantão das 22 horas até as 7 horas da manhã do dia seguinte. Então, será um atendimento 24 horas no município de Rolim de Moura. A farmácia que vai ficar de plantão, ela tem que, enfim, deixar um farmacêutico disponível, um telefone disponível, até mesmo, às vezes, atender, enfim, para uma ligação de emergência. É, o atendimento vai ficar a critério da farmácia. A farmácia, se quiser manter aberta, né, no dia do plantão dela, vai poder ficar. Caso ela não queira ficar aberta, ela tem que disponibilizar o telefone para atendimento do farmacêutico que vai estar de plantão, que vai lá abrir a farmácia e atender a população de Rolim de Moura.